Salve, salve, galerinha do canal, eu sou Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje nós vamos fazer um drible aqui, que é um giro, cara, para você poder sair da marcação e finalizar. Giro muito simples, mas que funciona muito, cara. Quem vai me ajudar hoje aqui é o Rianzão. Chega aí, Rian. Fala, Rian, beleza? Meu aluno aqui joga muito, hein, galera? Galera, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, queria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem as notificações aí, tá bom? Para toda vez que a gente postar um vídeo vocês receberem. E desce uma voadora no like aí, cara, que foi um inscrito meu que falou isso aí no comentário, tá bom? Dá uma voadora no like aí, porque o like ajuda demais a gente na divulgação aí, galera. Então, capricha aí, deixa o like aí para nós, tá bom? Beleza? E segue a gente nas nossas redes sociais aí, no Instagram, Facebook, que a gente está sempre lá postando coisa bacana que vocês vão gostar, beleza? E é nóis, bora para o vídeo! Galera, então vamos lá para o passo a passo. É o seguinte, o giro é simples, é como se você desse um corte assim para o lado, a marcação vem, você dá uma pisada, pisa de novo e já sai para finalizar, certo? Então aqui, ó, então seria praticamente três passos. Você faz um, marcação vem, dois, três, para sair dele. A bola está indo, certo? Eu vou fazer como se eu fosse tocar na bola, um, dois, e aí já sai em progressão para poder finalizar ou até mesmo para prosseguir na jogada, certo? Em velocidade seria o seguinte, estou indo aqui, eu dou um toque aqui, piso, piso e já saio dele. Seria esse o giro, entendeu? Simplesinho, mas funciona muito, galera! Para você poder finalizar, para você às vezes sair por meio da quadra, tá bom? É muito bacana mesmo! Então confere aí que a gente vai estar fazendo uns lances para vocês poderem ver, ok? É nóis! Bora lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Ranzão! Obrigadão! Galera, treina bastante aí esse giro, é simples, mas funciona mesmo. Vocês vão arrebentar aí, falou? Abração, fica com Deus e fui! Até a próxima! Hashtag Vem 200K, hein, galera! Oh, garoto!